Campeonato Paranaense, Coritiba e Paraná. Ilan faz 1 a 0 para o Paraná. Segundo tempo, Lúcio Flávio cobra falta. Betinho faz gol contra Paraná 2 a 0. Nova cobrança de falta de Lúcio Flávio. Paraná 3 a 0. Kleber diminui para o Coritiba. 3 a 1. Ataque em velocidade do Paraná. Ilan faz 4 a 1. Cruzamento de Lúcio Flávio. Ilan marca o terceiro dele no jogo. Paraná 5 a 1. Ney Santos faz pênalti em Kleber. O próprio Kleber cobra. Paraná 5, Coritiba 2. Reginaldo Vital ainda faz mais um para o Paraná. Fim da goleada. Paraná 6, Coritiba 2.